Olha-me este macabuzio! Olha-me este macabuzio! Opa! Oh, show guarda! Você viu isto? Bom, plâmicas à parte, vamos então continuar. Como é que é, rapaziada? Espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo está tudo ótimo. Regressado das férias, prontinho para regressar aqui à criação de conteúdo e trazer vídeos novos para vocês. Vamos então continuar a nossa aventura no Euro Truck Simulator 2 com o volante camião, como é óbvio. Agora estou a curtir a brava. E o que é que eu tenho ativo em termos de modos? Não tenho nada muito espetacular. Tenho o Skin Pack, tenho o Realistic Lights, os logotipos das companhias, mais uma vez. Sons interiores. A malta manda a mensagem dizer, pá, tens um jogo tão louco e tal. Como é que está assim tão diferente? A verdade é que eu já o tive cheio de cenas de recheios e tal. Desta vez não está. Está tipo stock, está tudo no máximo e é isto que eu tenho. Ora, já prontinhos e vamos ver quais são as ofertas de trabalho que temos. Vocês tinham falado bastante sobre a manteiga de amendoim, entretanto, também me disseram para fazer a carregadora que normalmente tem umas entregas bem giras. Como nós viemos do Porto, acho que não faz muito sentido voltar ao Porto. Vamos fazer assim a entrega da manteiga de amendoim à Valência. Como tal, sem mais demoras, vamos escolher o trabalho. E vamos então agora procurar onde é que está aqui a galera para a gente ir buscar. Entretanto, já consegui pôr os graus de rotação do volante do jogo certos com o físico, com o volante físico, como podes ver. Era nas definições gráficas que precisa-se então de colocar os graus de rotação certos. Desde já, muito obrigado a todos e pelos vossos comentários e pela ajuda que foram dando ao longo dos comentários do vídeo. Deixa-me lá ver onde é que está aqui a situation. Está ali daquele lado. Se calhar vou conseguir ir ali de frente. Vamos lá embora. Vamos lá buscar a carga. São 9 da noite. Se calhar o que a gente vai aproveitar é pegar aqui na carga. Vamos procurar um sítio para pernoitar. Vamos dormir. E depois arrancamos pela vesquinha. em direção a Valência. O que é que achas? Eu acho que sim. O que é que eu acho também que tu deves fazer? Deixar like. Deixar o teu comentário como tens feito até aqui. Tem sido absolutamente incrível a vossa interação. Cerca de 50, 60 comentários por vídeo. Tem sido qualquer coisa de incrível. Caso por acaso é a primeira vez que estás a ver um vídeo meu. Sei então muito bem-vindo aqui ao canal. Espero que divirtas. Acima de tudo temos aí muita coisa a acontecer. Vídeos e live streams. Estou de volta malta. Acho que estou de volta. Finalmente estou de volta. Estou-me a sentir com energia. Para trazer coisas boas. Para partilhar a minha paixão. Aqui da simulação. Seja corridas. Seja o que for. Algo que eu gosto imenso de fazer. E partilhar contigo acima de tudo. Como tal desde já. Olha muito obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado por esta semana fantástica. Fomos até lá acima. Ao centro do país. Uma região que eu gosto muito. Onde eu sou no fundo. Eu costumo dizer que sou do Sarzedo. Arganil. Sou dali. Desde que eu me conheço. É para lá que eu vou. Os meus avós. Obviamente. Infelizmente. Já não são. Já não são vivos. Mas. Sempre que havia um tempinho. Era para lá que eu ia. Passar as férias. E pronto. É tentar passar isso também para os meus filhos. E para que eles também se sintam de lá. E que gostem daquela zona. É uma zona muito bonita. Por acaso foi a primeira vez. Que eu estive. Ali na zona de góis. Que os meus pedais estão armados. Ai tão tão. Ui. Caíram. Dentro da barraca. Caíram. Os pedais caíram. Dentro da barraca. Problema dos pedais resolvido. Penso eu. Vamos lá então. Agora sim. Vá. Agora vamos. Agora vamos. Ainda não acertei. Com a cena. Do. 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 Conta rotações. Aqui disto. Espera aí. Que isto não está bem. Allright. Bora agora. Ora. Ainda não acertei aqui. Com o contra rotações. Como deve do ser. Mas. A gente. Há de lá chegar. Sem problema. Ora. Saímos da segunda saída. Com certeza. Espero que não venha ninguém. Ah. Vou galgar a rotunda. Estou mesmo a ver. Não é? Saída agora. Não fiz pisca. Peço desculpa. Não é que eu não tenho optão. Então vamos lá. Até Valência. Caraças. Por acaso. Não conheço Valência. Acho que nunca lá fui. Valência. Valência. Valência não. Por acaso não. Conheço muitas cidades. Conheço muitas cidades. Espanholas. Mas olha. Que Valência. Por acaso. Não é uma delas. Credo. Se isto for aqui um bocadinho. Estás por telões. Guys. Não me levem a mal. Mas é que os pedais estão aqui um bocadinho fora do sítio. Se calhar vou começar a usar. Mas é o pé direito para travar. Que acho que é o melhor. Ora aqui temos bomba de gasolina. Mas não temos onde dormir. Certo? Parece que não temos onde dormir aqui. Tudo bem. Arrancamos. E havemos de descansar aí em qualquer lado. Não há problema. Pá. Muito aloco. Sinceramente. Muito contente aqui com todos os desenvolvimentos que têm acontecido. Já há algum tempo que não tinha esta dinâmica de ir de férias e deixar conteúdo gravado. Hoje em dia com o YouTube de estúdio e com os telemóveis. Pá. É muito mais fácil. O YouTube de estúdio muito mais avançado. Permite-me um maior controle. Obviamente tive que deixar tudo programado. Não é? Deixei aqui tudo simplesinho. Já contamos nails. Tudo prontinho para arrancar. E claro, depois durante as férias lá num tempinho vamos então colocando os vídeos para irem saindo. Como vocês viram e como sempre eu faço, no dia que o vídeo sai, ele sai sempre primeiro para os membros do que sai para o público em geral. É uma das benesses que eu dou a quem é membro e quem dá o passo de se chegar aqui à frente com o apoio e se tornar membro. Ao tornarem-se membros também têm benefícios principalmente a nível da stream. Ganham mais pontos ao acompanhar a stream. Pontos esses que depois podem trocar por produtos da nossa loja. Eu vou deixar o link aí na descrição para vocês verem os produtos. Se por acaso ainda não acompanharam nenhuma live stream, acompanhem porque vale a pena. Temos sempre volantes, cockpits, flags, enfim, gift cards, montes de coisas que vocês podem depois obviamente trocar pelos pontos que vão ganhando ao acompanhar a stream. E é isso. Vamos estando juntos. Eu sinceramente já, como eu estava a dizer, já há algum tempo que não tinha esta dinâmica de ir embora de férias e deixar vídeos gravados. Durante muito tempo, sinceramente, acho que estive muito fechado naquilo que era a live stream e esqueci-me um bocadinho de que é possível ir embora e ter conteúdo no canal que não seja só live stream. A live stream é importante, sim senhor, é algo que eu adoro fazer e é o meu compromisso e vou continuar a fazer sempre. E como tal, é bom saber que é possível ir embora, deixar o trabalhinho feito, entre aspas, e o canal ficar ativo e vocês irem interagindo e temos sempre um momento de interação. Eu fui deixando vídeos a entrar no canal de dia sim, dia não, praticamente dia sim, dia não, e depois quando o vídeo saía acabávamos sempre por ter ali mais um dia a seguir, não é? Saía, por exemplo, o vídeo na quarta-feira, na quinta-feira, ou melhor, na quarta vocês iam deixando os vossos comentários e eu depois na quinta passava o dia a comentar os vossos comentários. E era mais um momento de interação que eu acho que é sempre bom e gostei muito, gostei muito, sinceramente gostei muito, tem sido aqui um momento bem porreiro. É bom ver que vocês também gostam do conteúdo. Ora, então, Fecho, aí está o que é, vamos a isto. Rapaziada, 7h31 da manhã, vamos lá então arrancar em direção a Valência. Olha, aqui está uma das situações, vocês disseram, Miguel, tens que passar nas portagens o mais à direita possível. Faz todo o sentido, faz todo o sentido. Isto porquê? Porque depois acabámos por levar uma ceticada de um bacano que estava havido aqui para a esquerda e nós estávamos lá do lado esquerdo. Vamos ter atenção a isso. Vão deixando dicas sobre camionagem. Eu sei que temos malta aqui que é camionista. Há pessoal que jogou o jogo, não é, sou o Daniel. Grande Daniel, um abraço para ti. O Daniel jogava o jogo e gostou tanto disto que foi tirar a carta de pesados. Tem carta de pesados, o Luís Daniel, grande a máquina. E o Sotel, o Sotel foi ter comigo a Munique, é verdade. O ano passado fui a Munique a convite da Rendsport. E o Sotel estava por lá, ali perto. E acabámos por nos encontrar em Munique. Ainda bebemos lá umas pesquinhas no torneio da ESL R1 do Rendsport. E foi um momento incrível, muito fixe mesmo. Estar ali, estar ali na... Ai Jesus, olha, pronto. Man, está bem, o homem está a fazer pisca. Man, o homem está a fazer pisca, mas eu vou na autostrada, meu. Quem é que tem que se dê passagem, não é? Pronto, já começámos bem isto. Quem é que tem que se dê passagem? Olha, diz-me nos comentários. Fui eu que tive mal? Então, ok, o homem vai... O homem vai entrar na autostrada, certo. A fazer pisca, certo. Mas vem um caminhãozão. O que é que tu fazes? Metes-te à maluca. Esperas que o caminhão... Não é o caso do caminhãoista. Metes-te à maluca. Esperas que o caminhão te deixe entrar. Não é, primeiro. Se o caminhão vem largado, tu tens que arregar e metes-te atrás dele, meu. Sei lá. Agora fiquei aqui numa situação... Isto era um choque em cadeia. Pronto, já apareciamos nessa MTV. Ganda barraca. Bom! É isto, olha. 800 merreis. 400 paus. No último, 800 paus neste. Olha. Prontos. É para começar bem aqui, assim, tudo isto. Mas deixa-me no comentário. Se achaste que eu estive mal, vou ter mais cuidado a partir de agora. Quer dizer, mais cuidado. É fazer o que os bots quiserem, não é? No fundo é isso. Está certo. No fundo é isso. É fazer o que os bots querem. Está muito, está bom. Olha, olha, olha. Tu vai, mas é direito, meu. São 9 da manhã e tu vai já com os copos, pá. Caraças. Vá, 90. Está certo. Bora. Vamos conduzir um bocadinho. Vou pôr uma musiquinha e fazer aqui um time-lapse. Alguns quilómetros. Bora lá. Vamos lá. Jogo super relaxante, pá. Tão top. Já vamos aqui a caminho de Madrid. Já bem dentro do território espanhol, aqui dos nossos hermanos. Engraçado como toda a vegetação muda e todo o envolvimento aqui do cenário vai também mudando. Desde já obrigado à vossa correção em termos daquilo que era as estradas do norte, a estrada AEP e também não era a Foz, mas sim à Furada. Por isso, obrigado pessoal. Obrigado por estarem desse lado. Obrigado por estarem atentos. Não tive nenhuma chamada a dizer, Miguel, então como é que foi o teu dia? Tiveste, cantaste, dançaste, está tudo bem e tal. Não tive ainda. Já me perguntaram três ou quatro vezes no Instagram e até nas férias. Mesmo depois de eu pôr o vídeo do melhor volante, que eu vou pôr aqui em cima outra vez. Sim, temos o vídeo do melhor volante. É verdade. Que não é o T300 nem o G29. Ok. Ainda assim, tive mais umas... Ah, vou só talvez ficar mais um ou dois, vá. Olha, 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 olha aqui, olha, atenção. Vamos passar o túnel, calma. E ainda houve mais um ou dois a perguntarem-me, pá, qual é o melhor volante? Se é o T300 ou o G29. Com caraças, velho. Bom sensação cheia da moscas, velho. Com camantro. Mas faz parte. Faz parte do trabalho. E um gajo tem que ter paciência, porque é mesmo assim. Quando não tiver paciência, olha, arranja outra coisa para fazer, porque senão estás no ramo errado. Nesse aspecto, o que é que eu vos queria dizer? Vocês têm-me dito imenso. Miguel, tens que pôr aí o ProMods e tens que fazer e tens que acontecer e tens que... E o Camandra 4. E eu não sei fazer isso, malta. Ok? Eu não sei fazer isso. Sou um bocado nulo nisto. O que é que nós vamos fazer? O que é que eu sugiro para essa situação? É que se crie uma aba no nosso Discord. Eu nem sei se já a tenho, mas pronto. Vamos ver. Obviamente quando o vídeo sair, a aba existirá. E o que eu pediria era, para quem tem experiência sobre isso, coloque tudo o que sabe. E toda a informação básica. Ok? Básica, acima de tudo. Daquilo que é necessário para pôr o ProMods a funcionar como deve ser. Uma coisa que eu peço é que tenha tráfego. Porque, pá, acho que é uma grande seca a cena do online. Pelo menos há uns anos era assim. Não sei se entretanto mudou. Espero que sim. Era uma seca do caraças. Um gajo a andar online e não tinha tráfego. Pronto. E gostava que se fizermos isso, que seja com tráfego. Ok? Que vejam os carros e tal. Porque senão, pá, o mundo fica completamente vazio. Depois é só os outros caministas. Enfim. Não sei se ainda é assim. Se não é. Ok? Portanto, estou a falar de core. Já há muitos anos. Sei que no início era assim. Não sei se ainda é. Como tal. Olha o rio Tejo. Quer dizer, andámos, andámos, andámos e olha o gajo. Pois é. Olha o gajo. Muito louco. Pois é. Sabem que o rio Tejo vem parar aqui a Lisboa e a Portugal, não é? Mas o gajo vem pela Espanha fora. O rio Tejo é um grande rio. É um dos maiores rios da Europa. Mas não me vou meter a falar sobre isso. Olha. Fica para vocês no chat. Fala-me aí sobre o rio Tejo. Fala-me sobre o rio Tejo. Onde é que é a nascente do rio Tejo? E onde é que é a Foz? A Foz é fácil. A nascente, se calhar um bocadinho mais complicada, mas... Fica aí a secção dos comentários para me dizeres alguma coisa. Sendo assim, malta. Vamos então tratar disso dos comboios. Para a gente fazer umas live streamzinhas malucas. Acho que estas live streams, ou estes vídeos, ou este conteúdo no fundo... Penso que este conteúdo no fundo seja interessante fazer em live. Para na descontra. Para conversarmos uns com os outros. Eu conseguir acompanhar o chat com mais calma. E ir ajudando. Vou tentar trazer o Zé Rico também para fazer aqui umas brincadeiras com a gente. Agora que ele tem volante e base para esta brincadeira toda. Tenho a certeza que ele se vai interessar em trazer mais conteúdo do Aerotrack. Sempre foi uma coisa que bombou forte e feio no canal dele. Portanto, é mais uma coisa que nós podemos fazer. Não só o Racing. Acho que é giro. Partamos a interagir com a comunidade e tudo. Fazer uns comboizinhos à vacância. Como tal, vou deixar o link aí na descrição. Está por aí, já sabes onde é que podes encontrar. Mas vou deixar na descrição o link para o nosso Discord. E também, depois, é procurar a aba do Aerotrack. E coloque então toda a informação que tu podes saber para partilhar connosco. Para eu conseguir pôr isto a bombar o melhor possível. E trazermos então essa cena dos comboios. Outra coisa que eu gostava de melhorar aqui, se é possível. Obviamente, precisa de algo aqui físico. É a cena da caixa de velocidades. Diz-me aí nos comentários o que é que me aconselhos. Tendo em conta aqui a cena do PC. Eu sei que há uns mods aí todos malucos. Com umas grandes alavancas e tal. Não sei, mas diz-me sobre isso. Daqui a pouco tenho que mandar aqui paredes abaixo. Não sei como é que eu vou pôr aqui mais cockpit e o cacete. Mas a gente cá se organizará. Enfim, é uma paixão. Isto é uma doença. É uma doença que aqui está. É uma doença que aqui está. Que felizmente é uma doença bastante saudável. Há doenças que não são tão saudáveis. Esta é saudável. É cara. É. É cara. Pode ser cara. Pode ser cara. No entanto, existem camos. Camos C5. São 300 paus. Não é assim tão caro. Não é assim tão caro. E já temos um direct drive. Como é que é companheiro? Está tudo bem ou não? Olha-me este macabuzio. Olha-me este macabuzio. Opa. Fonix. Isto assim não dá. Eu qualquer dia arrebento-me aqui toda outra vez. Oh, seu guarda. Você viu isto? Bom. Polémicas à parte. Vamos então continuar. Deixámos então a autostrada. Já aqui dentro da comunidade de Madrilena. Eu estava aqui a fazer contas. Mas estavam erradas. Não podemos descansar. Temos nove horas restantes para entregar a carga. E ele descansa durante nove horas. Temos três horas até ao período de descanso. E temos que chegar lá. Temos que fazer os 182 km nessas três horas. A partida não haverá grande problema. Mas vai ser em cima. Como tal. Vamos lá. Pé na chapa. para chegarmos a valência a tempo. É relaxante, não é? Tirando os stressos. Tirando os stressos é relaxante. Mas também qual é que é o stress? É quando é que o gajo tem que dormir. Quando é que o gajo tem que dormir versus quando é que a gente tem que entregar a situation. Se todos os nossos stressos da vida fossem esses. É que arranjar aqui uma maneta. Preferá lá nisso. Miguel! Tens que experimentar o Ori e não sei o quê. Não sei o quê. Eu sei. Pois até aí eu já o sei. Mas isso meus caros amigos. Não é só estalar assim os dedos. É preciso que haja interesse da marca. E conseguir alguma parceria para que eles me enviem isso e tudo mais. Eu gostava imenso. A Ori é uma empresa que está no mercado já há alguns anos. Há muitos anos mesmo. E tem feito assim umas coisas malucas. Agora também vos digo uma cena. Não tem feito cenas incríveis. Como tal eu tenho um bocadinho de receio. De que aquilo possa ser tipo muito bonito e tal. Cheio de espetacularidade. E depois quando vocês vão realmente experimentar o produto aquilo não vale nada. No papel tem bastante potencial. Agora obviamente carece de teste. Não é? Carece de teste. Mas de facto está muito giro. Tem o volante com o tamanho certo. Tem o quadrante de mudanças. Enfim. Está muito giro. Está muito giro. E gostava sem dúvida. Tem os pedais. Portanto é um kit completo. Gostava muito de meter as mãos em cima daquilo. Sem dúvida nenhuma. Vamos ver se é possível. Vou tentar entrar em contacto com eles. Pelo aquilo que eu sei. A Ori é uma empresa relativamente pequena. Pelo menos foi isso que deram a entender. Agora durante a Farming Sim Expo. Acho que é assim. Foi uma feira vocacionada e virada para o Farming Simulator. Farming Simulator que também está aí quase a sair. Penso que setembro ou outubro é assim uma coisa. Ou novembro não sei bem. Vai sair a nova franquia do Farming Simulator. Quem não me acompanha há algum tempo. E principalmente quem não me acompanhou na plataforma roxa. Não sabe que eu jogo Farming Simulator. Mas fiquem a saber que sim. Eu jogo Farming Simulator. Gosto imenso. Já não jogo há algum tempo. Fizemos imensas live streams de Farming. E sem dúvida nenhuma que quando sair este novo Farming. Acho que é o 25. Ou penso eu que seja isso. Ou o 20. Não sei. Não sei como é que vai se chamar. Sem dúvida que estou com vontade de fazer mais umas tremezitas. Ou os conteúdos gravados de Farming. É ficares atento. Há muita vontade já. Malta. Sinceramente. Estava um bocadinho. Andei aqui. Não vou mentir. Andei aqui há algum tempo assim bastante desmotivado. São nove anos de criação de conteúdo. E às vezes torna-se um bocadinho complicado de continuar a gerir as emoções. De o que é que vamos fazer a seguir. Principalmente tentar não entrar naquela cena do fazer mais do mesmo. E não vou estar aqui a dourar a pílula. Isso estava a acontecer. Eu estava a sentir que estava a fazer mais do mesmo. E a sentir-me um bocado irrelevante já. E felizmente vocês também souberam-me ir buscar. E souberam-me dar o apoio necessário. Para ter vontade a voltar a fazer coisas. E a voltar a partilhar unboxings. E criação de conteúdo diferente. Felizmente o que não me falta. Eu vou sempre aqui buscar a cena do pisca. Felizmente o que não me falta é oportunidades de experimentar material diverso. Tinha aqui muita coisa para fazer trabalho. Mas a verdade é que não tinha vontade. Um bocadinho misturado alguma depressão também. Enfim. Quem nunca, não é? Toda a gente... Alguém que está aí desse lado. Que esteja a passar por um momento assim. Acredita em que é possível mudar. Acredita que é possível fazeres coisas. Acredita em ti. Acima de tudo. Acredita em ti. Ganha forças para sair da cama. E vai para a frente. O dia que tu não conseguires. Aquele dia que tu achares que não és mesmo capaz. É esse dia que tu tenta realmente fazer. Porque acredita. Nem que seja coisas pequenas. Não sei o que é que poderá ser. Mas o mais pequeno... A coisa mais pequena que seja. Faz essa coisa. Ok? Não deixe de fazer. Isso foi o que eu forcei-me a fazer. Pelo menos eu forcei-me a fazer as live streams. Eu não tinha energia para gravar conteúdo. E editar. E estar com um semblante feliz na câmera. Nos unboxings e tal. Mas pelo menos na live stream eu disse. Pelo menos a live stream nós temos que fazer. E tem que abrir a live stream. E isso vai-me ajudar garantidamente. E fiz isso. E foi sem dúvida terapêutico. Sem dúvida terapêutico. Por isso, se estás desse lado. A passar por algum momento assim menos bom. Acredita que é possível. Acredita que é possível mudar. E melhorar a nossa condição. Acredita. A sério. Acredita. Eu acredito. Eu acredito. E se não conseguires. Temos o Discord. Temos o Instagram. Onde podes contactar e falar. Isto nunca será só um jogo. Isto nunca será só um canal. De videojogos. Eu nunca serei só. O YouTuber. De corridas. Nunca será só um jogo. Acima de tudo pessoal. Há sempre muito mais conteúdo por trás. Há muito mais essência por trás de tudo isto. Eu sei que desse lado também. E aqui do meu lado. A única coisa que eu posso garantir. É seriedade. Seriedade. Ok. Acho que é uma palavra forte. Seriedade e compromisso convosco. De... Pá. Distrair-vos. Mas se vocês precisarem de mim. Eu também vou atacar para vocês. Estou à distância de um clique. A verdade é essa. Seja nos comentários. Se tiveres coragem para te abrir nos comentários força. Seja mais pessoalmente no nosso Discord. Esta malta está parada na rotunda. Ainda vão arrancar e bater-me. Olha. Queres ver? Estava mesmo a vê-la. Epá. Boa-se. Esta aí. Esta aí a tramada. Esta aí a tramada. O que importa aqui é realmente estarmos aqui uns para os outros. E divertirmos acima de tudo. Porque os videojogos também servem para isso. Não é só para a gente achar que é o camionista à sério. Servem para nos divertir também. Muito, muito, muito. Eu adoro fazer isto pessoal. Adoro. É um... É terapêutico meu. É terapêutico. Ora. Estamos a chegar guys. Mesmo no limite aqui do cansaço do companheiro. Eu acho que ele ainda está porreiro. Sinceramente. Eu sei que há modos para tirar esta macacada toda. Mas não o vamos fazer. Como é óbvio. Ainda temos a parte engraçada. Que é a estacionar. Por acaso é a parte que eu mais gosto. Sabem? Não é a parte que eu domino. De longe. Mas é uma parte que eu gosto imenso. Ora. Onde é que é preciso? Vamos jogar pelo seguro. Toma. Aqui assim. Ok. Ali assim. Porreiro. Então vamos por aqui. E depois vamos ali. Marcha a ré. Vamos lá começar aqui a nossa manobra. Não era inteiramente fácil. Não é? Também não era difícil. Também não era difícil. Mas agora vai. Este bacana está aqui de braços cruzados. Em vez de me estar a ajudar. Também. Não é? Mas vá. Agora vai. Está lá. Ora. Isto está o que é? Calma. Chegamos. Que é o mais importante. Distância por corrida. 800 KB. 20 horas para conseguir fazer isto. Conseguimos então. 21.726. Pessoal. Está feito. Vamos ver o que é que há por aqui de ofertas de trabalho. Sei lá. Aqui destes. O que é que me parece mais giro? Talvez o yate. E o flúor. O que vocês acham? Diz bem nos comentários então. Espero que tenhas gostado do vídeo. Acima de tudo da partilha. No monólogo. Deste lado. Para aí. Agora é a tua vez. De conversar comigo. Através dos comentários. Deixando então. Tudo aquilo que tu sentiste. Ao assistir a este vídeo. Eu sou o Miguel. Te espero então. Com um grande abraço. E como sempre. Já sabes. Vemos no próximo vídeo. Ou na próxima live stream. Fica bem. Tchau.